Ah, só lembrando antes de apresentar os transmissores, se vocês quiserem comprar eles, tem o link aqui na descrição, aqui embaixo, se inscrevam, compartilhem, comentem e cliquem no link pelos afiliados para ajudar o canal. Obrigado! E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o conector Lekato, wireless, para instrumentos, né, guitarra, baixo e tudo mais, que utiliza o conector P2S, P2S, P10. Esse é o modelo top de linha, que é o WS80, vocês vão encontrar o WS70, que é mais popular. Ele não é muito mais barato, esse aqui, tipo, com frete no Aliexpress, aí dá pra achar com frete grátis no Shopping, talvez, por R$200 e pouco, aí o WS70 é R$180, aí tem uns mais vagabundinho por R$100, mas aí esse aqui, ele abrange uma frequência maior entre o sinal mínimo e o máximo, assim, E como eu pretendo usar pra baixo, então eu preciso do mais top, por causa da frequência de som que vai ter. Como vocês podem ver, ele é um wireless 2.4 GHz, que é uma frequência não homologada, assim, tipo, é padrão, qualquer xingling, qualquer coisa, qualquer roteador pode utilizar essa frequência, se você olhar no seu roteador, você utiliza essa frequência, ou você utiliza 5 GHz, que são frequências abertas, então a maioria dos dispositivos sem fio utilizam essa frequência, ou a 5 ponto, alguma coisa. Então, é um dispositivo que sofre bastante influência de sinal, então, tipo, se seu sinal Wi-Fi for muito mais forte do que esse sinal aqui, vai dar interferência. Até nos testes que eu vou fazer aqui em casa, vocês vão reparar que meu roteador Wi-Fi, eles ficam na, assim, tipo, na sala. Então, quando eu tô perto, até que vai bem, mas na hora que eu vou um pouco mais longe, ele dá um pouco de interferência. E aí eu comprei pra tentar fazer uma dinâmica melhor, na hora dos shows, assim, tipo, quando eu chegar mais, é, na hora do solo, tem uns solos que às vezes o baixo, o solo é junto com a guitarra, aí dá pra chegar junto, às vezes passar no meio do público e tal, e é isso. Aí ele vem com manualzinho, explicando nada, né, porque você nem precisa de manual pra isso, ele tem um botão, é, de sincronização, você clica no sincronizar nele, clica no sincronizar no outro e já era, tá sincronizado. Um cabinho USB duplo, aí eu vou colocar o videozinho dele carregando aí. Aí galera, tá aqui carregando, eu coloquei do carregadorzinho do meu smartwatch, aí ele amarelinho quer dizer que tá carregando, quando ele terminar de carregar, ele vai ficar apagado a luz. Eu, eu, ele é USB, é, mini USB, ele não é tipo C, então ele é do padrão antigo, e aí eu coloquei num carregador, é, 5 volts, da, do meu smartwatch, de um, é, um ampere, demorou um pouco, mas carregou, certo? E aqui, os dois, o receiver, que vai no amplificador, então ele gira assim, e ele, e ele gira assim, então você consegue ordenar bem. Ele tem aqui o, o on e o off, o de sincronizar, os LEDs, então azul é que ele tá ligado, azul piscando é que ele tá desincronizado, azul fixo é que ele tá sincronizado, amarelo ele que tá carregando, apagado ele que tá terminado de carregar, e aqui tem uma borrachinha pra proteger. E aqui o transmitter, que é o que vai na guitarra, mesma coisa, mesmos botões, mesma borrachinha, mesma tecnologia, ok? Agora eu vou, ai, Jesus, agora eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, primeiro passo, eu vou pegar o, o receiver, que é o que vai no amplificador, vou abrir ele aqui, vou deixar ele pra cima, liguei aqui no on, Tem o meu amplificadorzinho aqui, ele tá piscando porque, ele tá piscando porque ele não tá sincronizado, certo? E a hora que eu pegar aqui e ligar esse aqui, ele vai parar de piscar lá, porque ele vai sincronizar. Deixa eu até focar lá no fundo, tá vendo? Parou de piscar. Tá sincronizado os dois, então eles tão funcionando. Se por um acaso de vocês não sincronizar, vocês vão no receiver, clica aqui nesse botãozinho de sincronização aqui, tá vendo? E clica lá no outro e ele sincroniza, certo? Agora eu vou pegar minha guitarra, vou plugar ele aqui, o transmissor. E aí, como eu falei pra vocês, ele vai pra cima e pra baixo, Então eu posso encostar ele aqui, posso subir e posso girar também. Então se eu quisesse girar ele fechando ele pra cá, eu poderia, só que aqui atrapalharia a ponte, né? Então o melhor mesmo é deixar ele assim, porque aí dá pra usar o trêmulo. E agora eu vou ligar o... Tá desafinada a guitarra, tá? Vocês não ligam pra isso não, né? Vocês ligam só pra utilização. E aí Tchau. Tá certo que agora eu tô bem pertinho aqui, né? Agora vamos fazer um teste mais distante. Agora eu tô mais ou menos uns 7 metros. Minha guitarra tá aqui, ó. 7 metros do amplificador. Aí agora eu já vou um pouco mais pra longe. Vou até levar gravando, assim. Aqui dá mais ou menos uns 12 metros. Deixa eu até jogar meu zoom lá. Zoom lá. Aqui ele já começa a dar uma certa interferência. Por causa do Wi-Fi, eu acho. Então é isso, galera. Tipo assim, eu acho que dependendo... Tchau. 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 do show, da distância, tudo, pode ser que dê problema. Esse transmissor fala que aguenta até oito horas de bateria. Eu não testei, né? Acabou que chegar. Mas eu achei que facilita muito em questão de cabo, questão de mau contato, questão de você ter mais uma dinâmica de palco. E é isso. E aí eu até falei pra vocês do meu roteador Wi-Fi, vou mostrar pra vocês aqui. Ele fica ali. Opa! Então, ele tá bem aqui presente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e comprem do link. Obrigado.